Música Então da equipe, resenha fora a parte Mas aí já vai, olhou ali pro seu relógio quando vai apitar Início de primeiro tempo, bola rolando Pra saber quem será o grande campeão Saiu errado por aí Completo, lá vai o faixa É bem faixa de clube, tentando, o passo é bom, para José Tentou chute, para o direito de José, sobra a bola, fica ali, para Camisa 11, rola Gol Do Farticlube Em jogada rápida lá pra direita José Periquito deu um passe, um passe, um passe A chucarada para o Camisa 11, o Camisa 11, rola Vem tentando aqui o passe com o Gustavinho Sobe por ali o Camisa 17 Que é o Vinícius É bobeada de bola Aí Rory, pode ser agora Aí Rory, taça de frente com o goleiro Rory, de pé na esquerda, de tempo, batida, bateu Gol, gol, é do rolo compressor Vai pra torcida ali, o Camisa 11, Rory Pra festa da torcida do Fartiluca Cocote que tá sempre nos acompanhando, Dona Michelle Um abraço também pra você que tá ligado aqui do Esporte Manaus Obrigado por nos escolher, você sabe que o Esporte Manaus é diferente O Esporte Manaus que valoriza o futebol da base Aí vem a equipe do Farte Vem o terceiro, vem o terceiro, vem o terceiro, vem o terceiro Vem o terceiro, vem o terceiro Quem sabe agora, vem o cruzamento E o gol Do São Raimundo Lucas Contra o Paysandu também Bem pontuado pelo Luiz Henrique É um monstro de jogador mesmo O Juan Acho que apesar da derrota parcial do São Raimundo Ele fez um projeto que acabou, hein Foi 4 minutos mesmo Foi 4 minutos Fim de papo, LP Faixa de campeão Amazonense sub-19 Parabéns ao São Raimundo Não posso deixar de parabenizar o São Raimundo É campeão! 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 É campeão!